Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney, e assim como eu fiz na Páscoa, eu tô aqui pra te dar dicas de como ganhar dinheiro agora com o Dia das Mães. Esse ano o Dia das Mães acontece em 9 de maio, e cara, ainda bem que é num domingo, né? Assim não corre o risco de nenhum prefeito adiantar ou mudar nossa data. Mas brincadeiras à parte, tem muita coisa que você pode fazer pra movimentar a sua base de clientes nessa data. Vamos conferir algumas delas? A primeira coisa que é importante parar pra pensar é sobre quem é o seu cliente final. E aí em datas comemorativas é muito fácil se perder nessa estratégia. Isso porque majoritariamente as clientes de produtos artesanais são as mulheres, muitas vezes mães. Mas quem compra o presente de Dia das Mães não é necessariamente a mãe, porque ela não vai comprar o presente pra ela mesma, né? Então a gente tem sempre que pensar em quem que vai comprar o produto e pra quem vai comprar esse produto. Porque aí fica muito mais fácil pensar no que oferecer e em como oferecer. Então assim, enquanto na Páscoa é a mãe quem compra o kit de caça aos ovos, é a mãe quem compra os ovos de Páscoa da família, é a mulher quem pensa em presentear os sobrinhos ou os afiliados com produtos artesanais, no Dia das Mães a coisa muda. Primeiro, a gente tem então como clientes as mulheres que vão presentear as suas mães, que são mais velhas. E aí é legal a gente pensar em presentes pra essas pessoas. É por isso que os presentes relacionados a fotos fazem tanto sucesso nessa data. Aqui no canal mesmo já tem vários passo a passo de presentes fotográficos, como álbum de fotos, álbum de figurinhas com fotos, álbum sanfonado, e todos eles sempre fazem sucesso, porque realmente é uma opção de presente que emociona, que encanta, é muito comum uma mulher comprar pra mãe. Outro cliente pode ser o filho ou a filha, com a ajuda do pai, que vão escolher o presente pra mãe, aí mais jovem e descolada. E nesse caso, presentes com uma pegada mais divertida costumam ser interessantes. Você pode oferecer então kits de café da manhã com uma caneca personalizada, caixinha de biscoitos e um mini bolo, por exemplo, ou pode partir pros presentes de papelaria pessoal, que também fazem muito sucesso. Então aí cadernos, planners, agendas, estojos, e vários produtos relacionados a isso, mas sempre com uma pegada mais enaltecendo a mulher, sabe? Isso conecta muito mais com o público feminino jovem. Inclusive tem dois vídeos aqui no canal que eu ensinei a fazer um kit de bloco de papel e um de escritório com um sintético que, sério, ficou simplesmente um luxo, e é perfeito pra vender nessa data. A Fê vai deixar os links deles aqui em cima nos cards. E aí, na hora de fazer essa venda ou essa divulgação, você tem que lembrar que você tem que alcançar o pai, o filho e não a mãe, porque por mais que seja ela quem vai receber o presente, não é ela quem vai comprar, então não é pra ela que você tem que vender. Uma terceira opção de presente que também é muito interessante são os presentes colaborativos, vamos dizer assim. São presentes que a família inteira vai participar, como o álbum de figurinhas que eu já falei, a caixa com itens de café da manhã, que todos podem consumir juntos, ou você pode pensar em um kit de boas energias ou bons sonhos, até já tem um nesse estilo aqui no canal, vai ficar aqui nos cards também. E por fim, minha última dica é você pensar em como que você pode oferecer seus trabalhos pra outros profissionais que já tem clientes cativos pra essa data. Por exemplo, tem uma doceira aí na sua cidade que faz coração de chocolate pro Dia das Mães, que tal oferecer uma caixa personalizada pra ela? Ou então você tem uma amiga sommelier que vende vinhos, que tal você oferecer uma embalagem personalizada com transfer pra ela vender vinho no Dia das Mães naquela embalagem bonitona? Eu adoraria ganhar um vinho de Dia das Mães. Nossa, se fosse um frisante então... A ideia aqui é você pensar em outros profissionais que já ofereceram produtos pra esse público, e que o seu produto pode agregar valor ao produto dele. Que tal? Essa semana eu dou o pontapé inicial nos projetos de Dia das Mães de 2021. Tanto aqui no canal, que vai ter projeto de papelaria e de costura, quanto lá no IGTV, que vai ter caixinha pra chocolate, caneca personalizada, parceiras incríveis, tá demais mesmo a produção desse ano. Pra não perder nada, já se inscreve aqui no canal, e vai me seguir também lá no Insta, no arroba tiara ney. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a entender exatamente pra quem você vai vender nesse Dia das Mães. Também a pensar em estratégias pra alcançar esse cliente, e também a ter ideias de produtos que possam te ajudar no faturamento desse mês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!